Ao ver Vegeta com cabelo loiro, Goku pensa que as transformações que ele chama de formas, Vegeta chama de Super Saiyajin. Intrigado, Goku pergunta a Vegeta por que ele chama de lendário Super Saiyajin. Então, Vegeta fala um pouco da lenda do guerreiro lendário que aparece a cada mil anos. Você não vai conseguir me derrotar com apenas uma transformação. O que você está insinuando, seu verme? Goku fica em posição de luta e responde. Eu sou mais forte que você. O rei Vegeta é muito orgulhoso e não aceita ser humilhado dessa maneira depois de ter alcançado um nível de poder tão alto. Quando a luta começar, você vai entender. Vegeta, você matou muitos seres vivos pelo universo. Espero que você sofra muito no inferno. Vegeta avança e tenta derrotar Goku com todas as suas forças, mas Goku nem se esforça para lutar contra Vegeta. Não pense que vou ficar de braços cruzados. Vou acabar com o filho de Kakaroto. Posso sentir que você não é tão poderoso. Então, se você não quiser morrer, é melhor ficar quieto. Talvez você saia com vida se não fizer nenhuma bobagem. O que foi que você disse? Seu verme maldito. Gohan aplica vários golpes em Nappa. A diferença entre os nossos poderes é muito alta. Logo em seguida, Gohan aplica mais uma sequência de golpes em Nappa, deixando Nappa totalmente derrotado no solo. Esse maldito do Nappa é uma vergonha. Gohan dispara uma rajada de energia, matando o Saiyajin em poucos segundos. Agora o Sr. Emadaio vai se encarregar de você. E você vai pagar por todos os crimes que cometeu durante todos esses anos. Assim como todos vocês vão pagar. Gohan se vira para os outros soldados e começa a golpeá-los brutalmente, derrotando todos os soldados de classe baixa do exército de Vegeta. O plano de Vegeta era derrotar Goku e conquistar o planeta Terra o mais rápido possível com a ajuda de seus soldados. Diante da derrota, Vegeta não vê outra alternativa, a não ser se transformar em macaco gigante. O Rei lança uma bola de energia no céu e se transforma. Goku fica impressionado ao ver essa fera gigantesca e dourada, não por seu poder, mas por quê. Após Vegeta explicar como essa transformação funciona, Goku começa a pensar que ele foi o culpado pela morte do seu avô. Vegeta começa a lançar várias rajadas de energia contra Goku, causando uma destruição gigantesca. Ele desvia de todos os ataques e golpeia Vegeta, com uma sequência de golpes brutais. Goku lança uma rajada de energia que perfura o peito do Rei dos Saiyajins. E logo em seguida, Goku corta a cauda do gigantesco monstro. O gigantesco Saiyajin cai e logo em seguida volta à sua forma original. Quando eu era criança, a minha cauda era o meu ponto fraco. Como eu suspeitava, o ponto fraco dessa criatura é a cauda. Vegeta ainda tenta resistir, mas recebe vários golpes de Goku. Como o Kakaroto pode me vencer? Isso é impossível. Então Goku revela que tem outras transformações. Esse é o Super Saiyajin 2. E esse é o Super Saiyajin 3. Isso é um pesadelo para Vegeta. Fugir não é possível, e se render diante de Goku e pedir para não ser morto, é pior do que a morte, para um Saiyajin que conquistou o universo. Então Vegeta lança uma rajada de energia contra Goku, mas o Saiyajin revida com um Kamehameha. Com esse ataque, a vida do Rei Vegeta chega ao fim. Gohan comenta que seu pai é tão poderoso, que ele não precisou de ajuda. Logo em seguida, Goku destrói a nave de Vegeta. Após a derrota do Rei dos Saiyajins, Goku retorna para sua casa, e algum tempo se passa. Gohan continua com seus estudos, e Goten quando chega a uma idade razoável para treinar, Goku começa a treiná-lo, mas é claro que Chichi não deixa que ele fique 100% focado no treino. Segundo ela, Goku é o mais forte do universo, e ninguém pode derrotá-lo. Então, a Terra não precisa de guerreiros, e sim de doutores e matemáticos famosos. Goku também começa a fazer sua plantação, pois sua esposa o obrigou a conseguir um emprego. Mesmo assim, Goku ainda continua com seus treinamentos na máquina de gravidade. Goten também começa a treinar na máquina de gravidade com seu pai, aumentando os seus poderes rapidamente. Goten consegue se transformar em um Super Saiyajin, quando está treinando com seu pai. Goten acaba se tornando um personagem mais poderoso do que na história original devido ao treinamento com seu pai. Goten consegue arranjar uma namorada na escola, que é a Videl. Ela aprende a voar, e também começa a treinar com Goten na máquina de gravidade, já que um terráqueo pode ficar poderoso se ele se esforçar. Ela começa a treinar com uma gravidade aumentada em duas vezes, e aos poucos Videl vai ficando mais poderosa. Videl sabe que Goten é um Saiyajin, pois ele não escondeu sua identidade, e não usou a roupa de Saiyajin. Goku e sua esposa vão assistir o torneio de artes marciais. Gohan, Videl e o seu pai vão participar do torneio dos adultos. A filha de Buma e Ancha está participando do torneio infantil junto com Goten. Kuririn se casou com Maron, e para sustentar sua esposa, ele teve que entrar na polícia. Kuririn está participando do torneio, porque sua esposa disse que se ele ganhar, ela poderá comprar muitas roupas no shopping. O Kaioshin cumprimenta Goku, e logo em seguida vai embora, assim como na história original. No torneio infantil, o vencedor acaba sendo o Goten, já que ele é muito mais poderoso que a filha de Buma. Você é um trapaceiro, usou essa transformação só para me humilhar. Achou que eu iria pegar leve com você só porque você é uma garota? O meu pai sempre me disse que eu devo derrotar os meus inimigos, não importa quem seja. No torneio dos adultos, Videl começa a lutar contra Spopovic. Videl dá uma verdadeira surra nele, mas como na história original, ele vai se aperfeiçoando até conseguir lutar de igual para igual com Videl, até um certo ponto. No entanto, Videl treinou em gravidade aumentada, por isso ela não leva uma surra. Ela consegue aumentar o seu poder, e com muita estratégia, Videl derrota Spopovic, o jogando para fora da plataforma. Gohan vai lutar contra Kibitor. O Kaioshin entra na mente de Goku e dos seus amigos. Por favor, não interfiram no que vai acontecer. Sinto muito, mas vamos ter que usar Gohan. Não se preocupem, e por favor, não se movam. Kamisama também reforça dizendo que esse que acabou de falar, é um deus que está acima do deus da terra. Goku e seus amigos compreendem que devem obedecer. Então, como na história original, os capangas de Babidi roubam a energia de Gohan. Videl fica muito irritada, mas ela obedece o deus da terra. A maioria dos guerreiros e presentes decidem abandonar o torneio. Kuririn pede desculpas a Goku, dizendo, preciso do dinheiro do prêmio do torneio. Goku diz que não tem problema, e que se houver algum inimigo poderoso, ele pode derrotá-lo. Assim como na história original, eles seguem os servos de Babidi e descobrem o esconderijo. Então, Dabura aparece e mata Kibito, e transforma Iantia em uma estátua. Goku, muito irado, não permite que Dabura fuja. O Kaioshin diz que se Goku eliminar Dabura, seu amigo voltará ao normal. Assim, Goku mata Dabura, eliminando o Rei das Trevas com uma poderosa rajada de energia. Isso deixa Babidi muito nervoso, já que um dos seus melhores guerreiros foi eliminado. Iantia volta ao normal, e Goku explica o que aconteceu. Obrigado Goku, por ter me salvado. A pedido de Gohan, Videl volta para o torneio para reunir as esferas do dragão com a ajuda de Bulma, para ressuscitar Kibito, após os confrontos. Eles entram na espaçonave do mago, com a intenção de detê-lo. Os guerreiros Z começam a enfrentar os servos de Babidi. Gohan se propõe a enfrentar o primeiro inimigo. Gohan derrota Pui Pui, com poucos golpes, já que ele quer sair logo desse cenário. O próximo a lutar é Goku, contra o monstro da escuridão. Ele tem um triste fim após tentar engolir a energia de Goku em Super Saiyajin. O mago Babidi tenta controlar a mente dos guerreiros Z. No entanto, Goku tem um coração puro, e não é afetado pela magia. Gohan e Iantia tem corações limpos, portanto, a dupla também não é afetada. Babidi fica pensando no que ele pode fazer. Só tem alguns guerreiros que não são tão poderosos. Esses guerreiros são enviados para lutar contra os heróis, mas todos acabam sendo derrotados por Iantia. Enquanto Babidi pensa no que pode fazer, Goku lança uma rajada de energia, abrindo a porta para o interior da nave, onde está o ovo de Majin Buu. Babidi tenta usar sua magia contra Goku, mas Gohan elimina o mago com apenas um golpe. Após a derrota do mago, Goku com a ajuda de Gohan e o Kaioshin, levam o ovo para fora da nave. Então Goku se transforma em um Super Saiyajin 3, liberando todo o seu poder. Goku lança um Kamehameha para destruir Majin Buu. Segundo o Kaioshin, Majin Buu é muito perigoso, podendo até absorver outros seres. Após a derrota de Babidi, Kibito é ressuscitado com as esferas do dragão. Os deuses agradecem a ajuda de Goku e seus amigos. Logo em seguida, eles voltam para o mundo supremo. Bills acorda e diz que teve sonhos estranhos, em que lutava contra um ser muito poderoso de cabelos compridos. O Peixe Oráculo diz que teve outra profecia. Bills enfrentará um Saiyajin poderoso que não é um Deus Super Saiyajin. Na profecia anterior, Bills lutava contra o Deus Super Saiyajin. Quando Whis informa que Frieza e o seu pai foram derrotados por um Saiyajin, o destruidor fica bastante surpreso. Ele não se parece com o cara do meu sonho. Whis mostra Goku em Super Saiyajin 3, em alguns momentos de sua vida, como quando derrotou Majin Buu. Bills fala que esse é o Super Saiyajin do seu sonho. Então, o Deus da Destruição decide ir à Terra para enfrentar Goku e realizar o seu tão desejado combate. Goku está na Corporação Cápsula participando da festa de aniversário de Buma. Goku é avisado pelo próprio Kaioshin que Bills, o Deus da Destruição, está indo para a Terra. E que ele não deve irritá-lo, pois Bills é o ser mais poderoso de todo o universo. Então Bills chega à Terra e diz que veio especialmente para lutar contra Goku em sua forma mais poderosa. Goku fica muito contente, já que segundo Kaioshin, não existe outro ser mais poderoso que Bills nesse universo. Mas antes da luta começar, o Deus da Destruição aproveita um pouco da festa. Majin Buu não está presente. Assim Bills come o pudim e outras comidas da festa de Buma. Após encher a barriga, Bills diz que vai lutar contra Goku. Bills comenta que um Deus Super Saiyajin é muito mais poderoso que um Super Saiyajin 3. Bills e Goku querem saber mais sobre o Deus Super Saiyajin. Então, eles usam as esferas do dragão. O dragão revela que só através de um ritual é possível se transformar em um Deus Super Saiyajin. No entanto, não há Saiyajins suficientes para fazer o ritual. Nesse momento, Videl revela que está grávida para a alegria de Gohan. Então, Goku se transforma em um Super Saiyajin 3, mostrando a transformação que Bills viu em seus sonhos. A luta acontece na Terra. E como Goku já aperfeiçoou o Super Saiyajin nível 3, o combate dura muito tempo. Finalmente encontrei alguém com quem posso lutar com todos os meus poderes. Apesar de não ser um Deus Super Saiyajin, você está me proporcionando uma luta muito interessante. Você passou muitos anos treinando. Seu poder é incrível, mas não é suficiente para derrotar um Deus. Goku até agradece a Bills por permitir que ele use todo o seu poder, já que os adversários que apareceram sempre foram derrotados rapidamente. Sendo superior a Goku, o Deus da Destruição derrota o Saiyajin. Bills fala a Goku sobre os 12 universos, e menciona que existem outros seres poderosos. Whis cura os ferimentos de Goku, e em seguida, o Deus da Destruição vai embora, sem destruir a Terra. O Deus foi bem recebido, e teve uma luta emocionante. Por esses motivos, Bills não ficou interessado em destruir a Terra. O Kaioshin fica aliviado porque o Deus não destruiu a Terra. Goku por sua vez fica pensando que vai continuar treinando. Já que existem 12 universos e um Deus da Destruição que é muito mais forte do que ele.